Preste atenção nesse caso aqui. Drogas enterradas em um lote vago, perto de uma igreja. Isso chamou a atenção da Polícia Militar de Governador Ladares por conta da ousadia de um rapaz de 19 anos. Ele foi detido por vendeiros entorpecentes perto dessa congregação. O cliente chegava, então ele ia lá e desenterrava a sacola. Foram apreendidos nove tabletas de maconha, 40 porções da mesma droga, 26 pinos de cocaína, um celular e 30 reais. Essa é mais uma ação com apoio do Disque Denúncia, é o 181. O DDU Disque Denúncia Unificado. Segundo a Polícia Militar, o suspeito já é conhecido com passagens por tráfico de drogas. Um dia desse, uma pessoa me parou na rua e disse Olha, mas acho curioso quando você fala que a polícia falou que o sujeito já é conhecido no meio policial. Mas porque ele já foi preso. Por que ele não continuou preso? Aí você tem que discutir isso lá na justiça. Ah, o juiz que liberou lá, né? É. Olha lá. E esse tantão de faca, facão? Hã? Perto da igreja, diretor? Não, ele não é da igreja não, diretor. É perto da igreja, né? Misericórdia. É, o sujeito vai na igreja buscar a Deus, né? Cuidar da fé. E o outro tá lá no lote do lado, fazendo o que não deve. A pessoa, diretor, se for que as igrejas que levantam a mão pra cima e oram Senhor, manda fogo do céu. Queima o que não presta. Você vai ver o lote pegar fogo do lado lá. Você não sabe o que é aí, ó. Hã? É.